Vou mostrar pra vocês três preços de mercadoria diferentes que é campear em venda pra você colocar no seu hortifruti. São três mercadoria que não pode faltar de forma nenhuma. Essa aqui pra 55, caixa de bolo da filé, 70 reais. Sai a 3,50 quilos. E tem a miúda... A miúda é quanto? Caixa de dois, 55. 55 reais. Então falei o nome de um produto. E a batata top, a filézona. Tudo isso na loja Esperança Pavilhão 21. Essa batata aqui é 25 quilos. A batata é quanto, você falou? Batata boa, 70. 70 reais a batata boa de 25 quilos. Vai ser perfeito, ó. Batata lavada. Agora vamos lá, ó. Campear em venda, é alho. Tem de 90, tem de 115, todos com 10 quilos. Tem de 80, de 90, 135 e de 140. Loja Esperança. Data de hoje. Hoje é... Hoje é que dia? Hoje mesmo? Dia 16. Dia 16. Dia 16 de fevereiro de 2023. Quer ganhar dinheiro dessa forma aqui? Presta atenção nesse vídeo. Você vai comprar mercadoria aqui no Ceasa e vai embalar assim, ó. Você vai colocar todas elas ao mesmo preço. Pagou mais caro, diminui. Pagou mais barato, capricha a mercadoria. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo como que é o trabalho do rapaz aqui. Ó, batata baroa, pimenta, giló, quiabo, machis, pimentão, gengibre, abobrinha, chuchu, mais pimentão. Ó, cebola roxa, cebola da simples, inhame, beterraba, brinjela, lá tem vaz, batata doce, cenoura, pepino. Sabe quando ele tá vendendo uma bandejinha aqui? Claro, ele compra aqui, gente. Ele compra aqui e vende aqui mesmo e ganha dinheiro. Então você pode comprar aqui e vender até mais caro, dependendo da sua região. Ele vende aqui barato, ganha dinheiro a R$3,00 e R$4,00 por R$10,00. Você pode vender R$1,00 por R$4,00 e R$3,00 por R$10,00, que vai vender muito. Depende da região. Tem lugar que vende até R$5,00 uma bandeja dessa.